E aí, meninas e meninos, hoje eu vim falar pra vocês da Todcacha Maionese Capilar Nutrição Power. É essa máscara aqui, né, todos já conhecem, mas pra cada cabelo ela dá um efeito, ó. A minha já está quase acabando, porque eu já usei bastante. A minha filha também, né, já experimentou ela. Ela é bem consistente assim, ó, não cai do pote, bem consistente mesmo e ela tem um cheiro maravilhoso. Bom, aqui fala que ela tem, né, um mix de óleo mais proteína do ovo. Aí nós temos aqui o óleo de abacate, que ele é rico em vitamina A, D e E, que promove regeneração e nutrição da fibra capilar. Proteína do ovo, que é rica em vitamina A, vitamina do complexo B e antioxidante. E azeite de oliva, que é rica em vitamina A, D, Q, K e E. Então, amadas, essa máscara, ela é anti-ressecamento, é uma nutrição, hidratação, né, que contém bastante extratos maravilhosos aqui, né, como nós podemos ver. Hoje tá um pouco quente aqui, mas vamos lá. Eu fiz o passo a passo dessa, dessa máscara, né, vai estar passando aí logo, logo, passo a passo, né, pra trazer pra vocês o resultado dessa nutrição. Um beijinho, fica aí com o passo a passo e já vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha eu aqui, né, já com o resultado, meninas, olha que maravilhoso que ficou o cabelo. Olha o brilho desse cabelo, ó, brilho espelhado mesmo. Eu só sequei com o secador, eu não passei prancha, não faço, né, a pranchinha, só sequei com o secador, deixei, né, pausando aí 5 minutos e esse foi o resultado. Cabelo bastante brilhoso, macio, tá numa leveza, muito boa. E esse é o vídeo, amados. Espero que vocês tenham gostado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha com as amigas e eu aguardo vocês no próximo vídeo, né, vou estar sempre trazendo aí alguma coisinha diferente aí, né, pra estar passando. Não só resenha, né, de produtos de cabelo, mas vou trazer também coisas diferentes pra vocês aí, pra estar postando no canal. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.